Dois filmes raros de Jack Chan antes da fama. Considerado um dos grandes mestres dos filmes de ação, Jack Chan teve alguns bons filmes antes da fama. E eu quero deixar aqui a dica de dois grandes filmes que estão disponíveis na Netflix. O primeiro é O Jovem Tigre. Esse filme ganhou mais status após Jack Chan se tornar um sucesso de bilheteria em Hollywood. Na história, o ator Charlie Chin, que vive um taxista perseguido por uma gangue de criminosos, onde Chan é o líder dos bandidos. Nessa época, Jack Chan tinha 19 anos e levava a vida como dublê. E nesta mesma época, trabalhou como dublê de Bruce Lee. O segundo filme é O Mestre Invencível, onde Jack Chan mistura ação muito Kung Fu e muita comédia no seu estilo. Nesse filme, um dos estilos conhecidos como Drunken, ou seja, estilo do bêbado, Tzuei Chuan é o destaque e tem cenas espetaculares realizadas por todos os envolvidos. E também Jack Chan. O que muita gente não sabe é que o filme se tornou mais popular após o sucesso de Chan. Antes disso, ele era só mais um filme de Kung Fu. Legal, né? Mas conta aí pra gente, qual é o seu filme preferido do Mestre Jack Chan? O que é o filme preferido do Mestre Jack Chan? O que é o filme preferido do Mestre Jack Chan? O que é o filme preferido do Mestre Jack Chan?